Tá, o nome é J. Pomodei? É difícil esse nome. J. Pomodei? Esse aí é um nome de artista, hein? J, eu não sei se é mulher ou se é homem. Então, J, local Nova Esperança, Paraná. A pergunta é pintura e técnica. Pintura é técnica ou talento? Essa pergunta é muito interessante. Pintura é técnica ou talento? Gente, o que você acha? Pintura é técnica ou talento? Se você tiver talento e não tiver técnica, vai sair alguma coisa? Não. E se você tiver técnica e tiver pouco talento? Vai, com certeza. Você vai conseguir fazer algo. Mas se você tem o talento, que todos nós temos talento, tá? O meu talento é desse tamanho. Eu treinei tanto a pintar, observei tanto, busquei tanta informação, estudei tanto, que o meu talento aumentou. É incrível, né? Tem pessoas que falam, ah, mané, mas você pinta assim, porque você tem talento. Ah, e o meu esforço? E o tanto que eu chorei diante de uma tela de não ter conseguido fazer tal efeito? E o tanto que eu fui em exposições e reparava as telas dos grandes mestres? E quantas vezes eu fui em museus? Quase toquei nas obras que não podia, para saber a textura que o pintor usava. Uma vez quase que eu fui preso, quase encostei a mão no quadro de Rembrandt. Na verdade, encostei, gente, que vergonha. Mas essa questão, o tanto que você ama, é o tanto que você tem talento. Então, soa, 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 sua, sua camisa, tá? Trabalhe, estude, que eu tenho certeza que você fará algo de excelência, tá bom? Então, respondida a pergunta, tá? Talento todos nós temos. A questão é o tanto de esforço que você vai fazer para chegar ao seu objetivo. Se eu te ensinar a pintar uma árvore, você vai aprender a pintar a árvore perfeitamente. Mas você vai aprender, não se você pintar a árvore uma vez só. Pinte cem vezes uma árvore. Aí vai chegar uma pessoa que fala assim, ah, mas você também tem talento, Jota. Não é, é esforço, tá? Alguns acreditam muito em talento. Tudo bem, você pode ter o talento. Mas se você não se esforçar, gente, você não vai ser o melhor.